Olha que louco o bagulho galera de ponta cabeça Será que é louco ou não? Olha os gringos O MacGyver não quis entrar porque falou que ia parar de criança E olha como é que é o pico aqui galera Ó Árvore pra tudo quanto é lugar Os doidão E vamos procurar um tal de Hooters Bar Que o MacGyver quer entrar e qual que é jeito Vai chegar lá a balada vai estar miada Mas tudo bem né Vamos lá né MacGyver Ó Point Orlando Ó Olha aí ó Legal, legal A cidade de Orlando é caprichada galera Realmente é fodido aqui Sinistro galera Aí ó, olha o MacGyzinho ó Ninguém no point galera Eu não quis falar nada né velho Mas o cara quis ir aqui né Quem sou eu né galera Ninguém ó Ó Ó Ninguém galera Meu Deus Caralho velho Ó Caralho velho O cara vendo o gás Dando uma caraninha pra galera Isso aí galera Nós estamos indo até aquela ponta lá Nós vamos achar uma balada Nós vamos voltar no outro pico Ele que tava bombando Tinha umas gatas E o MacGy não quis entrar Mas tamo aí O que é que foi que é? Ó Ó Ó Ó Ó